Coloca a tua vida, a tua casa em ordem. Deixa Deus estabelecer um padrão dentro de você que ninguém vai ser capaz de destruir. Nós nos comparamos, nós ficamos frustrados, ficamos tristes, porque nós não conseguimos ter aquela habilidade, viver o que aquela pessoa está vivendo, porque existe uma outra construção para a nossa vida. E o que eu queria te encorajar nessa noite, abraça as construções de Deus para a sua vida. Eu lembro quando nós começamos as reuniões de mulheres lá em Criciúma, o que Deus me pediu para fazer era o que ninguém fazia na época. Então eu fui fazendo uma limpa e ao mesmo tempo me dizendo assim, Deus, isso é loucuro o que eu estou fazendo, porque todo mundo está indo para um caminho oposto, eu estou indo para um caminho que ninguém está indo, mas é para esse caminho que eu estou te chamando. Sabe quando Deus fala com você igual a sua mãe falava? Mãe, todo mundo vai. O que a tua mãe dizia? Deus está falando assim. Eu falava, Deus, mas todas as igrejas fazem isso, todas as reuniões de mulheres têm isso. Mas tu não é todo mundo, tu vai fazer diferente. E a verdade é que essa unção que está sendo derramada nos últimos dias, são para mulheres que querem abraçar a sua identidade, a seu propósito debaixo do céu que Deus tem. Não importa se você está indo sozinha para esse lugar, não importa, deixa eu falar para você, não importa se não estão te compreendendo, seja quem Deus te chamou para ser. Nós começamos dentro de uma casa com dez mulheres. E todo mundo dizia assim para mim, não, mas não vai ter relevância, porque toda reunião tem que começar num culto, e aí tu coloca um monte de coisa colorida e um monte de atrativo, dá bastante lembrancinha. E Deus falou, sem lembrancinha, sem decoração. Eu dizia, meu Deus, mas toda reunião de mulheres tem decoração, tem lembrancinha. Deus falou, eu não quero. As mulheres não precisam de decoração, elas precisam de ser cheias do meu espírito. Elas precisam andar num outro nível comigo. E eu lembro que eu comecei em casa e até um dia entreguei desobediente, uma lembrancinha assim. E aí Deus foi cortando, Deus foi cortando coisas. Deus falava assim, quanto mais simples, melhor. Deixa eu te falar uma coisa, a simplicidade vai ser um escudo para nós hoje. Nós estamos vivendo num tempo de muita aparência e de pouca essência. Estamos vivendo num tempo de muita exposição. Você vai ver, hoje eu vindo para cá, estava lá uma pedra linda no meio. Ali na BR-101 tem um momento ali que tem um mar e umas pedras bem lindas. E eu falei, uau, se eu pudesse parar o carro e ir um pouquinho ali naquelas pedras. Quando eu olhei para as pedras tinha um casal. Não estava desfrutando, estava botando uma foto naquele lugar. Aí eu digo assim, meu Deus, a exposição está roubando o lugar de nós desfrutarmos da essência. Então o escudo da simplicidade para você vai te livrar de muita coisa. Vai te colocar no lugar certo. Vai fazer você caminhar com as pessoas certas. Vai você andar na essência de Deus. E foi assim que com 10 mulheres nós começamos. E daqui a pouco já não cabia mais nas casas. Porque é assim que Deus faz. Nada, olha só, tudo que vem de Deus não nasce monstro. As coisas de Deus nascem como processo. Existem coisas naturais que apontam para as espirituais. Como é que um bebê nasce, gente? Hoje eu tenho 1,73m. Eu nasci nesse tamanho da minha mãe, coitada. Não! Eu nasci um bebezinho muito pequenininho. Você nasceu muito pequenininha e você foi se desenvolvendo. Você foi crescendo. As coisas de Deus nascem assim. Por isso que ele diz assim, não despreze os pequenos começos. Você não sabe o que aquilo ali pode se tornar. E a reunião de 60 mulheres um dia deu 70 numa casa. Não cabia mais. O meu marido falou, filha, tu vai ter que ir por um para a igreja. Nós já tínhamos a igreja. Eu falei, Théo, mas eu não queria. Que pressão, que vergonha. Só em pensar em ministrar com o microfone era uma vergonha. Tanto que nas primeiras reuniões de mulheres dentro da igreja eu fiz a coisa mais ridícula. Mas eu acho que Deus entende. Eu não tinha esse... Eu não queria ter esse sistema culto porque isso me intimidava. Falar com pessoas assim me intimidava. Eu era muito tímida. Eu fiz uma rodinha aqui. Rodiou toda a igreja. Você imagina nós pegar hoje aqui e fazer uma rodinha? Foi isso que eu fiz. E sem microfone. Eu gritava. Chegava em casa. Eles são maldita rouca. Por que não usam microfone? Não, microfone não. Na próxima reunião tinha 200 mulheres. E eu falei, gente, hoje é a primeira vez que nós vamos ligar o microfone. Eu quase morrendo. Mas a glória de Deus começou a vir porque Deus só precisa de um gireão. Que pode ser medroso, mas ele chama de corajoso. Deus só precisa de uma mulher que mesmo tremendo, ela fala assim, eu quero te obedecer. Eu lembro que eu brigava com Deus no carro. Eu dizia, Deus, o que o Senhor fez comigo quando eu ia para as reuniões de mulheres? Eu dizia, o Senhor foi, por que o Senhor não escolheu outra mulher? Por que foi? Eu brigava com Deus e Deus ria no carro comigo. Ele dizia, mas é assim mesmo. Eu escolho aquilo que é loucura para o mundo. Eu escolho os improváveis para trazer a minha perfeita vontade. E foi assim que começou a nascer. E Deus começou a nascer um mover que foi crescendo, crescendo. E hoje já é um rio que não dá mais pé lá. Toda quinta-feira eu penso, Deus, agora deu, né? Agora foi o máximo. E parece que Deus vai lá e dá mais uma medidinha no rio. A gente consegue aprofundar mais um pouquinho. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Sobre aquilo que Deus pode fazer com a sua vida quando você se entrega muito. E se entrega totalmente ao Espírito Santo. Eu tenho pensado muito na ideia de que a intimidade com Deus é um lugar de acesso. É igual essa minha caneta que parece uma chave. Parece que quando você é íntima de Deus, Ele te dá uma chave de acesso a lugares que poucas pessoas vão. Deus, Ele começa a te confiar segredos e falar pra você, eu quero mais de você. Eu sei que a maioria das reuniões de mulheres giram em torno de coisas frívolas que nós vivemos. Mas sabe de uma coisa pra esse ano que Deus quer de nós. Ele quer nos levar pra um rio que não dá mais pé. Deus tem falado muito ultimamente comigo com raízes. Com árvores que tem raízes profundas em Deus. Sabe, eu temo que nós como igreja brasileira sejamos como aquela igreja que Paulo olhou e falou assim. Olha, eu queria falar coisas mais sólidas. Eu queria falar coisas mais profundas. Mas vocês se tornaram, sabe, vocês não conseguem. Vocês se tornaram lentos no ensino. Vocês não conseguem. Por quê? Porque já era pra você estar comendo alimento sólido. Eu já queria dar comidas mais fortes, mas parece que eu tenho que voltar e dar leite. Eu tenho que voltar e tornar a falar algumas coisas. Porque vocês não estão crescendo. E eu preciso trazer sobre vocês crescimento, desenvolvimento. Pra que você viva. É por isso que nós, às vezes, ficamos com mulheres dentro da igreja, rodeando ainda, em ciúme, contenda, confusão. Porque a outra olhou pra mim desse jeito. Porque ela só quer... Gente, larga as pessoas de mão. O que os outros pensam. Não importa. Não importa. Cada homem e mulher de Deus que você vê nessa Bíblia aqui, você vai ver se foram homens e mulheres que foram praquilo que Deus chamou eles. E quanto mais íntimas de Deus, mais acesso. E é por isso que Deus vai usar pessoas iletradas. Gente, impressionante. Eu não tô formada ainda na faculdade. Eu comecei três faculdades. Eu comecei fazendo pedagogia, troquei pra fazer assistente social, troquei, parei e agora tô fazendo teologia. Mas essa minha mudança era uma síndrome de falta de paternidade, paternidade não curada. Porque como eu tive problemas de paternidade, eu era tipo aquela pessoa que tudo que começava não terminava. Conhece pessoas assim? Começam empolgadas e não terminam. Elas deixam um rastro de coisas inacabadas na vida delas. E quando eu entendi isso, que eu tinha um rastro de coisas inacabadas, que eu precisava ser curada, porque quando falta um pai na nossa vida, nós perdemos o senso de destino. Ah, e eu vou fazer pedagogia? Não, mas não é pedagogia. Daí eu ia no presídio, na ala feminina, ministrar assistente social, com certeza. Eu fui pra assistente social. Não é assistente social. A gente não tem senso de destino. Até um dia que Deus falou, eu sou teu pai. E eu tô hoje acabando com esse rastro de coisas inacabadas na tua vida. E aquilo que tu vai começar, tu vai terminar. Eu vou curar tua paternidade. Tem mulheres aqui que tem esse sintoma. Tudo que você começa, você não termina. Você tem um problema com procrastinação. Você sempre deixa pra depois. Você é desorganizada com as tuas coisas, com a tua casa, com a tua vida. Saiba de uma coisa, coloca a tua casa, a tua vida em ordem. Em nome de Jesus. Coloca a tua vida, a tua casa em ordem. Deixa Deus estabelecer um padrão dentro de você que ninguém vai ser capaz de destruir. E Deus, Ele vai nos chamando. Ele vai construindo. E eu não terminei a faculdade ainda. E engraçado, eu fui convidada por uma universidade, na formatura dos formandos, pra dar uma palavra. E eu falei, Deus, eu não terminei. Deus falou assim, mas aqueles que caminham comigo, tem chave de acesso que o conhecimento não dá. A Bíblia fala de Pedro, que Pedro falava até errado. Era iletrado, pescador simples. Mas Ele tinha uma autoridade no falar. Você vai ver que Deus quer levantar mulheres simples. Você tá achando aí que você é rejeitada. Que Deus tá esperando aquela que faz teologia, que é formada. Aquela, gente, Deus não tem isso. Deus só quer um coração rendido e uma mulher que quer Ele. É isso que Deus espera de você. Só que, existe algo que nós precisamos entender. Deus quer derramar o novo dEle na nossa vida. Como igreja, em dois níveis, Deus quer derramar o novo. Primeiro, pra sua vida. Pra você. Mas como é que você vai viver o novo de Deus? Como que você vai viver o novo de Deus se você tá apegada ao velho? Mas como que você vai viver o novo se você tá apegada ao velho? Às vezes a gente canta aquela música, não sei se canta aqui. Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Eu quero viver algo novo E Deus fala, eu também quero que você viva algo novo Mas eu preciso que você desapegue do que é velho Eu preciso que você abra a mão O profeta Samuel passou por esse processo Vocês lembram que Saul foi rejeitado? Deus rejeitou Saul e falou assim Eu vou agora buscar alguém segundo meu coração E é engraçado que Deus vai encontrar Samuel chorando por Saul Frustrado Poxa, que é tanto que fosse Saul Olha o que aconteceu E Deus falou, para de chorar por Saul, Samuel Porque dentre os homens eu já levantei um Que é segundo meu coração Tem algumas mulheres aqui que estão presas ao passado Presas às coisas velhas Enquanto Deus quer derramar o novo Mas como que Deus vai derramar o novo em você? Como Se você ainda está preso ao velho É igual a gente falar Quem que gosta de roupa nova? Gente, quando a gente vê nas lojas Promoção Não importa Existe uma Existe algo que atrai para dentro daquela loja Diz o meu marido Como vocês são enganadas Às vezes nem a promoção Porque é engraçado Atenção Até 60% 60% é um negócio lá que está lá 10 anos O resto é tudo 10% O que a loja já dá Mas você vai lá Iludida e enfim A gente ama roupa nova Mas às vezes para o novo vinho O velho tem que ir embora Às vezes teu guarda-roupa está lá Entrunchado de roupa velha Roupa que você não dá E deixa eu falar uma coisa Não vende no LX em nome de Jesus Nem bazar em Facebook Isso é o cúmulo Isso é o cúmulo Gente, seja generoso Eu sou de uma época Que as pessoas davam as roupas Eu sou de uma época Que a gente ajudava as pessoas carentes Agora não, tudo é vendido Outro dia eu vi um absurdo Um salto Um sapato com salto quebrado Ai, está quebrado Mas dá para usar 10 reais Eu falei, o que? Eu nunca admiti Sabe? Eu O padrão que Deus colocou É de generosidade Não venda Quanto mais você dá Mais você é abençoada Comigo é assim, gente Outro dia Eu peguei Tinha 3 aniversários Dei 3 tênis Tênis para um, tênis para outro Tênis para outro Eu comprei em varejo Aí Eu ganhei 10 pares de tênis Aí eu falei assim Ô Tema, olha aqui Daí ele assim O que é que tu plantou? Eu falei Tênis Aquilo que você planta Você colhe Eu lembro de um dia Eu estava na favela Ministrando com mulheres e crianças Há anos atrás E eu tinha ganhado um brinco de prata O meu primeiro brinco de prata Porque era tudo assim, né gente? Aqueles Tudo por 10 Aí A minha amiga Era dona de uma empresa de joias E ela pegou e disse assim Eu vou te dar um brinco De prata Lindo, lindo E eu fui Bem bobinha Com aquele brinco lá Chegou lá uma mulher Daquelas bem simples Olhou assim E falou assim Que brinco lindo Aí eu fiquei com aquela cara assim Aí Deus assim pra mim Perdeu Aí Aí eu fiquei em luta O tempo todo E nós servindo o cachorro quente E o brinco Dá o brinco pra ela O brinco é dela Eu falei Deus, eu não acredito O meu único brinco Prata Por que que eu não vim Com aquele lá Da loja do 10 Enfim, gente Acabou tudo Eu peguei Disse, olha E ainda Deus falou Não é tu que vai dar Tu vai dizer que eu Que estou dando pra ela Eu peguei Tirei o brinco Falei Deus está te dando Esse brinco Ai, ela chorou Botou na orelha Ele saiu Eu falei Ai Passou um tempo Eu comecei a ganhar brinco Aí uma fulana Vinha, não sei de onde Vinha de avião Entre morros e montanhas Chegava Ai Que legal Vim aqui Que bênção Pois é Mas só que Deus me mandou Te dar algo assim Um brinco Eu sei que naquela época Eu devo ter ganho uns 20 brincos Dentre brincos de prata Eu brinco de ouro Que eu não tinha nenhum E Deus falou comigo Filha, aquilo que você planta em mim Você colhe em mim